Na fatinha município Cova Lima, administrador município Cova Lima, que se beneficia o subsídio do fim do ano, ou seja, o que se refere com a sociedade básica. Pagamento do subsídio do fim do ano, composto do Ministério Solidariedade Social e Inclusão, Banco Nacional Comércio Timor-Leste, quarta-feira semana, que se apagam o pagamento do US$ 100,00, ou seja, o que se beneficia o subsídio do�� do comenzão? O que se apagam o subsídio do seu time, porque se apagam, o que se apagam o subsídio do mundo, a vida, que se apagam o subsídio do mundo, que se apagam o subsídio do mundo, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL